Cristiano Alves A sua diversão, o nosso combinado era não legal Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar, do cheiro de amor no ar Saio na madrugada, vi que tava errada, me está desesperada Louca pra me encontrar, então bebe e vem me procurar Tá louca pra me encontrar, então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não, me jura que é de pedra o teu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era tua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar, do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada, viu que tava errada, do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada, viu que tava errada, do que tá desesperada Louca pra me encontrar, então bebe e vem me procurar Tá louca pra me encontrar, então bebe e vem me procurar Cristiano Alves Eu prometi não mais te procurar Mas hoje é não o meu dia de sorte Acesso a foto no meu celular Não te esqueci, não sei como é que pode Você me tirou o coração e eu não te tirei da mente O óculos não me apaga a saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje é não o meu dia de sorte Acesso a foto no meu celular Não te esqueci, não sei como é que pode Você me tirou o coração e eu não te tirei da mente O óculos não me apaga a saudade da gente Amor 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 Pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Vem, cai uma vez, vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu insisto que vou te esquecer, cê fala que me ama, mas só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Se eu ficar milu, ou milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Se eu ficar milu, milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Vem, cai uma vez, vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu desisto que vou te esquecer, cê fala que me ama, só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Se eu ficar milu, milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Se eu ficar milu, milu, me iludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Cristiano Alves Eu vou trocar meu forró Pra você dançar no som, levanta pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou trocar meu forró No som, levanta pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toco, esse meu forró Todo mundo dança, eu vou arrochando um nó Vem pra cá, não fique parado Dança miudinho, que eu chote swingado Quem já curtiu, vê esse porcadão E fica na memória e não vai sair mais É no swing da guitarra e do teclado, solta a voz E quem quiser curtir, vem dançar com nós Te juro no vale Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no som, levanta pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró O som, levanta pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu ando, eu toco, esse meu forró E todo mundo dança, eu vou arrochando um nó Vem pra cá, não fique parado E desse miudinho, que eu chote swingado Quem já curtiu, vê esse porcadão E fica na memória e não vai sair mais É no swing da guitarra e do teclado, solta a voz E quem quiser curtir, eu vou tocar meu forró O som, levanta pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró E pra você dançar, você levanta pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Te juro, moleque Na pisadinha do CR CR Show Maravilha, hein Vamos embora na supadinha Essa é pra tocar nos faredões, hein Cristiano Alves Eu vou deixar você ir embora Mas com minha vaca no seu pescoço Agora o teu namorado vai saber Que você tem outro Mas por que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Te dei uma supadinha Você arrepiou E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Te dei uma supadinha Te dei uma supadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com minha vaca no seu pescoço Agora o teu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com minha vaca no seu pescoço Agora o teu namorado vai saber Que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Mas com minha vaca no seu pescoço E o teu namorado vai saber E o teu namorado vai saber Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Te dei uma supadinha E você arrepiou E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha A gente faz amor E na hora que você tava suadinha Te dei uma supadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com minha maca no seu pescoço Agora o teu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com minha maca no seu pescoço Agora o teu namorado vai saber Que você tem outro Que você tem outro Eu já saí escondido Pra farinha em segredo Agora ela terminou Vou pra balada sem medo Se eu já tinha um contato E multipliquei por dois Tô pegando duas por dia Fechando as outras Agora que a pista tá livre Ninguém atrapalha Você achava que era louca, amor Você não viu nada Se namorando não prestava Imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Se namorando não prestava Imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Trompetinho Eu já saí escondido pra barriar em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Se eu já tinha um contatinho, multipliquei por dois Tô pegando duas por dia, deixando as outras Agora que a pista livre me atrapalha Se achava que eu era louca, amor, você não viu nada Se namorando não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Se namorando não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Posso embora meu parceiro Albo? A melhor gravação do extremo seu bem Chama a paz Oh, minha guitarrinha, vem no balanhanão, vem Cristiano Alves Essa é pra galera que gosta de beber, cara, hein? Vamos embora com o CR Show! Tá complicado, eu me sensação se abraça quando é sem você Sonhar com teu sorriso e nem poder te ver Rolar na madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo E a distância impede da gente por perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu E nem me disse adeus e nem se despediu E me trocou por amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede, ainda te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede, ainda te amo amor Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu E me trocou por amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede, ainda te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede, ainda te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia na parede, ainda te amo amor Eu não tenho carro, não tenho carro, não tenho carro Aqui tem seis de metro, papai C.R.Sou, missão Alves, hein Sou Cristiano Alves Um abraço a todas as prometidas do Brasil Em especial a minha No Breaks, um porinho, um abraço Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gato que sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me esfora meu laço, meu velho chupão Eu acho que não Saudade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Sofri pra viver desse jeito, não, mas sei que não Saudade da fazenda Saudade fazendo-se esmagão de viola Meu pai de escora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E depois chegando o que papai me deu Eu acho que não Eu acho que não Um abraço a todos os vaqueiros Um abraço a todos os vaqueiros Cristiano Alves Pra vocês, hein Eu acho que não Saudade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se eu for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda e esmagão de viola Meu pai de escora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicegano que papai me deu Eu acho que não Saudade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Oh, moda chora, meu pai de escora, meu pai de escora, meu pai de escora Oh, moda chora, nada É ritmo de pisadinha Cristiano Alves Pra vocês, vamos embora Cristiano Alves Balançador e bom de papo Estou chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que eu era empresário Na Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa ela pediu prova de amor Oh, oh Piripiri, piripiri, piriquete Prova quem me ama anda no meu chevete Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor e não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriquete Prova quem me ama anda no meu chevete Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor e não tenho caminhonete Galançador e bom de papo Estou chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que eu era empresário Na Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa ela pediu prova de amor Oh, oh Piripiri, piripiri, piriquete Prova quem me ama anda no meu chevete Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor e não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriquete Prova quem me ama anda no meu chevete Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor e não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriquete Prova quem me ama anda no meu chevete Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Nova que me amanda no meu cebete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forra de verdade, aumenta o som do paridão Vem, vem, fica à vontade, aqui é o interior Terra de sentir bonita, aqui tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forra de verdade, aumenta o som do paridão A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da rua A galera do interior é foda Bora tomar um aqui pra curtir, não tem hora A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um aqui pra curtir, não tem hora Oh, galerinha do interior Galera de um curir, nove, só um abraço O Cristiano, vamos embora Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de sentir bonita, aqui tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Tem forra de verdade, a gente aumenta o paridão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de sentir bonita, aqui tem seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Tem forra de verdade, a gente aumenta o paridão A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça Galera do interior é foda Bora tomar um aqui pra curtir, não tem hora Galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça Galera do interior é foda Bora tomar um aqui pra curtir, não tem hora Galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça Galera do interior é foda Bora tomar um aqui pra curtir, não tem hora Cristiano Alves Oh, minha vaqueira ama Essa música é uma poesia, hein Cristiano Alves C.R. Sul Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Pensei em ti uma princesa Sua beleza satisfaz Eita porra És rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar a ela E vou chamá-la de meu bem Oh, oh, oh 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 Oh, minha vaqueira ama Saudade do meu sertão Um abraço ao Goiás, Minas Gerais Vai é Sergipe Vamos voar, vem Eu canto nas aquejadas Porque ela está também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você, meu bem Ela monta no capalo e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também Ei, mundão vai sem porteira Só quem foi certa nele já mora a vida e sabe o que é essa moça Vamos embora! Cristiano Alves Eita menino! Essa música vai pra todos os beijoqueiros do meu Brasil, hein? Cristiano Alves, ou seja, ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, era o dessa forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, era o dessa forró beijando O ouço mata o meu desejo E também mata o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim E forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É do essa forró beijando E toda noite foi assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É do essa forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu, era o dessa forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu, era o dessa forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mata o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim E forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É do essa forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim E forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É do essa forró beijando É sol Vamos dançando, vai E beijando Cristiano Maldes Ô, Zé Rizou Ao vivo Aula do Salsa Bahia Cristiano Alves Essa música eu dedico aos meus amigos de Teufletore Ataleia, Carlos Fragas, Danube Alô Minerada Um abraço pra vocês de fora A escola pesada começou O paredão tocando As minas tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca O vaqueiro, capa louca Vai escolher quem vai pegar O tour é grande, não importa A gente chama na canhota O churrabo não entorta Adivinha quem ganhou Com novinha, me escuta Sai lá, desempressado Conta aqui no meu cavalo E vamos lhe fazer amor Muita logo, vai Muita logo, vai Vai quicando, rebolando No galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando No galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando No galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando No galope do papai A vaqueçada começou, o paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca O vaqueiro, capa louca, vai escolher quem vai pegar O tour é grande, não importa, a gente chama na canhota O churraba, a mão entorta, adivinha quem ganhou Ô novinha, me escuta, sai logo desse impressado Panta aqui no meu cabalho, vamos lhe fazer, amor Panta logo vai, ponta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Vou, vai quicando, rebolando no galope do papai Se inscreva no canal. O solinho agressivo. C.R. Zou. Cristiano Alves. Cristiano Alves. É pra tocar no paredão, hein? Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão. Convida as meninas pra que caro rabetão. Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão. Convida as meninas pra que caro no paredão. Preste atenção novinha no que eu vou lhe dizer. Preste atenção novinha no que eu vou lhe falar. Kika, 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 bate com o bumbum no chão. Kika, 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 com a mão no paredão. Kika, 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 bate com o bumbum no chão. Kika, 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 com a mão no paredão. Kika, 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 bate com o bumbum no chão. Kika, 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 com a mão no paredão. Ei, menino, essa é pra tocar nos Paredões Um abraço aos meus amigos, Paredão Camerinha Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar com o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar no rabetão Presta atenção novinha no que eu vou lhe dizer Presta atenção novinha no que eu vou lhe falar Oh, quica, 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 bate com o bumbum no chão Oh, quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Oh, quica, 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 com a mão no paredão Oh, agressividade é pra tocar no paredão Cristiano Alves Oh, ser só Na Bahia pro Brasil, papai Não pude evitar de eu ler o ar Fiquei sem chão Sai do céu! Cristiano Alves Isso é trip sound do ZR Fica no talentinho e quebra de ladinho Oh, flexiona a polpa Alçando esse pontinho Fica no talentinho e quebra de ladinho E flexiona a polpa Alçando esse pontinho Fica no talentinho e quebra de ladinho E flexiona a polpa As sovinhas da gaiorra Tão na onda embraçada O criador da bregadeira Que toca o grave na quebrada O balão já tá aceso E hoje eu tô bem crazy Bregadeira do momento Ha! Virou foi rave! Virou foi rave! Fica no talentinho e quebra de ladinho E flexiona a polpa Alçando esse pontinho Que caro talentinho, que quebra de ladinho E flexiona a boca, alçando esse pontinho As novinhas da gaiola, tão na onda embrasada O criador da bregadeira, que toca o grave na quebrada O balão já tá aceso, e eu já tô bem com esse Bregadeira do momento, virou foi rave CR São, o Cristiano Alves e sua rave, vem na tripe do CR Pula, 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 sai do sol CR São, ao vivo CR, Cristiano Alves, ao vivo Nova Vistosa Bahia pra vocês Maravilha! Oh, canção apaixonada Essa é pros casais, hein? Cristiano Alves E perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Mas não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou é amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Oh, pesadinha sonada E perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Mas não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou é amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E é só oi, tchau E é só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E é só oi, tchau E é só oi, tchau Nem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Oh, modão sonado Essa é a pisadinha apaixonada Cristiano Alves Ô, Sérgio Cristiano Alves Cristiano Alves Entrando no seu coração Essa é pra tocar no paredão, hein Qualquer um em meu lugar Pensaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Fusse um pouco mais esperto Não batisse em meio de foto Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em pouco Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria o jeito certo Se meu coração Fusse um pouco mais esperto Não batisse em meio de foto Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em pouco Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Puxa! Aqui tem estencimento Cristiano Alves ao vivo É o Sérgio Sou da Bahia Essa parte do meu amigo Deve as suas ruas Estados Unidos, um abraço! É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão!